E aí gente, tudo bom? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para o meu canal. Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo muito legal, que é como você fazer um estourinho de papel. É, aquele negócio que você segura assim e pum. E antes também eu queria pedir muito obrigado para você que se inscreveu e deixou seu like. Muito obrigado para a gente bater nessa mesa de 10 inscritos. Agora eu quero uma próxima meta de 20 inscritos. Eu gosto bastante. Então vamos lá, porque eu vou trazer mais conteúdos para o canal quando a gente consiga bater essa mesa. Vamos lá ensinar vocês a como fazer isso. Bom, eu vou ensinar vocês agora a como fazer um estourinho. Então vamos iniciar. Você vai pegar essas duas pontinhas e você vai dobrar assim, que nem um avião. Né? Nem um aviãozinho. Vai pegar? Você vai estar dobrando assim, ó. Aqui e aqui. Ó, que nem um aviãozinho de papel. Tá vendo? Vai ficar assim, ó. Nem um aviãozinho de papel. Agora você vai estar ajeitando aqui embaixo também. Assim, ó. Aqui. E aqui. Beleza. Né? Aqui, ó. E aqui, ó. Dois lados como se fossem um avião de papel. Né? Aí você vai dobrar eles ao meio assim. Entendeu? Dobrar ao meio. E assim, tá vendo? Ó. Tava assim. Então quando eu vou dobrar tudo, você vai fazer isso aqui. Né? Ó, tá aqui. Você dobra ele ao meio. Aí ele vai ficar assim. Depois, você... Depois que você dobrar ele ao meio, você vai pegar essa ponta. Ó. Tá vendo essa pontinha aqui? Você vai colocar ela até aqui, ó. Então, ó. Vai ficar assim. Entendeu? Ó. Tá aqui e dobra. Só dobrar aqui, ó. Deixa eu ver a linhadinha aqui. E depois disso, uma parte muito mais fácil. Você vai pegar essa pontinha. Você vai tá dobrando assim. Tá vendo? Aqui. Ó. Olha só. Tá aqui. E você vai pegar e vai tá dobrando aqui assim. Ó. Tá assim. E aí você vai pegar. Vou dobrar aqui pra cima. Entendeu? Tá aqui. De boas. Aí tu vai pegar aqui. Essa ponta aqui. Você vai tá dobrando ela pra cima, ó. Assim. E dobrar pra cima. E vai ficar assim, mais ou menos. Entendeu? Aí, ó. Daí quando ficar essa pontinha assim, ó. Tá vendo? Bem normal ela ficar assim. Essa aqui é... É bom que ela fica. Essa pontinha. Porque aí você vai... Você tá dando certo. Aí você vai pegar o outro lado também. Ó. Quando ficar essa marquinha aqui. Vai fazer a mesma coisa. Aí depois que você fez isso. E está pronto o seu estúdio. É. Aham. Olha o que você quiser fazer. Isso. Ó. Tá vendo? E aí, ó. E aí, ó. Realmente. E aí, se você fizer mais... Depende da forma que você faz também, ó. Aqui. Depende. Agora eu vou fazer muito forte. Eu vou fazer muito forte. Forte vai ter que escojar. Aqui, ó. Mas você pode estar fazendo isso. Né? Simplesmente, ó. Amém? Uau! Ficou! 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 Ficou!